Economia e segurança, dois temas que devem ser prioridades no Brasil na avaliação do vice-presidente da República, Milton Mourão. Em seminário para empresários da indústria e do setor de tecnologia, Mourão defendeu a importância do reequilíbrio das contas públicas e da reforma da Previdência para garantir que o Estado possa continuar a fazer investimentos no país. Se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022 ele não faz mais nada, ele só vai pagar salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. O vice-presidente também destacou a importância do combate ao narcotráfico, com estruturação das forças de segurança pública e modificação da legislação, mas também com medidas sociais. Essas regiões têm que ter rua, com casa em número. As pessoas que construíram suas casas têm que ter o direito de propriedade. Temos que trazê-los para o capitalismo. Eles têm que saber que aquela casa que eles construíram é deles. Tem que ter luz que ele paga e não o gato. Tem que ter água encanada e não a água da bica, que a senhora vai buscar com uma lata na cabeça. E tem que ter esgoto. Escola de qualidade e atendimento de saúde. Se nós não fizermos isso, nós jamais conseguiremos vencer essa luta contra as narco-quadrilhas. Presente no debate, o ministro da Cidadania afirmou ser possível conciliar avanços sociais com uma economia mais liberal. Nós temos que fundamentalmente ajudar que aquelas pessoas que estão em uma situação de dificuldade econômica, vulneráveis, que elas possam ser fortalecidas na sua competência, nas suas competências. E a partir daí elas possam ter um protagonismo e elas com as próprias pernas saírem da situação de miséria, de extrema pobreza, para uma vida melhor. A modernização do Estado por meio da desburocratização e de privatizações também esteve no centro das discussões. O secretário-geral de desestatização defendeu um Estado menor e mais eficiente, que atenda a quem quer empreender e que não seja caro para o cidadão comum. Segundo o Salim Matar, as subsidiárias, ou seja, empresas menores vinculadas a Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil, serão privatizadas, mas as instituições vão permanecer com o controle do Estado. São empresas úteis no financiamento da infraestrutura de prefeituras e estados, do microcrédito para empreendedores, enfim, eles têm um papel a cumprir de acordo com a política de governo, por exemplo, no agrobusiness. Então, eles deverão ser mais direcionados para as políticas de governo e concorrer menos com os bancos privados. Mas eles vão permanecer todos os três, um pouco mais magrinhos.